Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridas irmãs, queridos irmãos Aqui estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Culto Cristão no Ar Hoje participando conosco aqui nossos pais Eni e Lidienio, há tantos anos neste programa Minha esposa querida, Jane Chantri Que completa mais um aniversário Na terça-feira, dia 6 de julho Está aqui conosco também E eu, João Carlos Menezes Então, vamos dar início ao nosso programa Saudando a todos os ouvintes Agradecendo a audiência Ao carinho que tem conosco E pedindo para a Jane fazer a leitura da nossa página inicial Obrigada pelo carinho Queridos ouvintes também Devemos sempre agradecer a Deus Por mais um ano de vida E por essa família maravilhosa Que ele me concedeu Reencarnar aqui na Terra Vamos ler hoje Do livro Alvorada Cristã Pelo Espírito Neu Lúcio Psicografia de Francisco Cândido Xavier A lição de número 10 O burro de carga No tempo em que não havia automóveis Na cocheira de famoso Palácio Real Um burro de carga curtia imensa amargura Em vista das pilhérias e remoques Dos companheiros de apartamento Reparando-lhe o pelo maltratado As fundas cicatrizes do lombo E a cabeça tristônea e humilde Aproximou-se formoso cavalo árabe Que se fizera detentor de muitos prêmios E disse orgulhoso Triste sina que recebeste Não invejas minha posição nas corridas? Sou acariciado por mãos de princesas E elogiado pela palavra dos reis Pudera Exclamou um potro de fina origem inglesa Como conseguirá um burro Entender o brilho das apostas E o gosto da caça? O infortunado animal Recebia os sarcasmos resignadamente Outro soberbo cavalo De procedência húngara Entrou no assunto e comentou Há dez anos Quando me ausentei da pastagem vizinha Vi este miserável sofrendo rudemente Nas mãos de bruto amansador É tão covarde Que não chegava a reagir Nem mesmo com um coice Não nasceu senão para carga e pancadas É vergonhoso suportar-lhe a companhia Nisto Admirável jumento espanhol Acercou-se do grupo E acentuou sem piedade Lastima o reconhecer neste burro Um parente próximo É animal desonrado Fraco, inútil Não sabe viver senão Sob pesadas disciplinas Ignora o aprumo da dignidade pessoal E desconhece o amor próprio Aceito os deveres que me competem Até o justo limite Mas se me constrangem A ultrapassar as obrigações Recuso minha obediência Pinoteio e sou capaz de matar As observações insultuosas Não haviam terminado Quando o rei penetrou o recinto Em companhia do chefe das cavalariças Preciso de um animal Para serviço de grande responsabilidade Informou o monarca Animal dócil e educado Que mereça absoluta confiança O empregado perguntou Não prefere o árabe majestade Não, não Falou o soberano É muito altivo E só serve para corridas E festejos oficiais Sem maior importância Não quero potro inglês De modo algum É muito inquieto E não vai além das extravagâncias da caça Não deseja o húngaro Não, não É bravio Sem qualquer educação É apenas um pastor de rebanho O jumento serviria Insistiu o servidor atencioso De maneira nenhuma É manhoso E não merece confiança Decorridos alguns instantes de silêncio O soberano indagou Onde está o meu burro de carga O chefe das cocheiras Indicou-o Entre os demais O próprio rei Puxou-o carinhosamente para fora Mandou a jaezá-lo Com as armas resplandecentes de sua casa E confiou-lhe o filho Ainda criança Para a longa viagem Assim Também acontece na vida Em todas as ocasiões Temos sempre grande número de amigos De conhecidos e companheiros Mas somente nos prestam serviços De utilidade real Aqueles que já aprenderam A suportar Servir E sofrer Sem cogitar De si mesmos Senhor Jesus Aqui estamos reunidos novamente Para a realização do nosso culto Cristão no ar E queremos neste momento Senhor Vibrar pela humanidade sofredora Pedir Senhor Alento e aconchego Para todos os que estão em sofrimento Senhor Por aqueles que estão prestes Já deixaram o mundo E aqueles também Senhor Que estão em desobediência As tuas leis Senhor Dá com que possa Cada um neste momento Sentir a vontade soberana de Deus Que deseja Que todos os seus filhos Sejam como esses burrinhos Senhor Mansos e humildes de coração Para poderem Senhor Passar por essa situação Que obedeçam as leis As leis que estão sendo dadas Para que menos vítimas Senhor Aconteça por aqui Ajuda Senhor Tu és o rei soberano e bom Que poderás ajudar a essa humanidade Que cada um Senhor Possa pensar um pouco Na sua situação E eu ser mais obediente E ser mais justo Para que possamos ser Esses jumentinhos Mansos e humildes de coração Para poder te servir Senhor Deus Tu que és o rei dos reis Tu que és o soberano Em nossas vidas E que assim em teu nome Em nome de todo o bem Te pedimos que abençoe A todos os que sofrem neste momento Então como a mensagem inicial Já deu a dica Hoje nós estamos iniciando Um novo capítulo Do Evangelho segundo o Espiritismo Que tem como título Bem-aventurados Os que são brandos e pacíficos E o item que nós vamos ler hoje É o primeiro do capítulo Que chama-se Injúrias e violências Está baseado em três passagens Do Evangelho de Jesus Bem-aventurados os que são brandos Porque possuirão a terra E bem-aventurados os pacíficos Porque serão chamados filhos de Deus Ambos crechos do Sermão da Montanha E o outro crecho Sabeis o que foi dito aos antigos Não matareis E quem quer que mate Merecerá condenação pelo juízo Eu, porém, vos digo Que quem quer que se puser em cólera Contra seu irmão Merecerá condenado no juízo Que aquele que disser a seu irmão Raca Merecerá condenado pelo conselho E que aquele que lhe disser És louco Merecerá condenado ao fogo do inferno Palavras duras a princípio De Jesus Mas vamos ver o que diz Allan Kardec a respeito Por estas máximas Jesus faz da brandura Da moderação Da mansuetude Da afabilidade E da paciência Uma lei Condena, por conseguinte A violência A cólera E até Toda a expressão de escortês De que alguém possa usar Para com seus semelhantes Raca Entre os hebreus Era um termo desdenhoso Que significava Homem que não vale nada E se pronunciava Cuspindo E virando Para o lado A cabeça Tem até hoje Pessoas que ainda tem Esse costume De quando Despreza alguém Faz aquele som Até a palavra Raca Lembra aquele som Que a gente faz Quando está puxando Um escarro E cospe no chão Em desprezo Aquela pessoa Então Raca É nesse sentido De desprezar as pessoas Esse gesto E continua Kardec Vai mesmo Mais longe Pois que ameaça Com o fogo Do inferno Aquele que disser Ao seu irmão És louco Então parece realmente Um pouco de excesso De dureza Do Cristo Mas continua Evidente Se torna Que aqui Como em todas As circunstâncias A intenção Agrava Ou atenua A falta Mas Em que pode Uma simples palavra Revestir-se De tanta gravidade Que mereça Tão severa reprovação É que toda palavra Ofessiva Exprime um sentimento Contrário A lei do amor E da caridade Que deve presidir As relações Entre os homens E manter entre eles A concórdia E a união É que constitui Um golpe Desferido Na benevolência Recíproca E na fraternidade É quem pretém O ódio E a animosidade É enfim Que depois A humildade Para com Deus A caridade Para com o próximo É a lei primeira De todo cristão Então nós vemos aí Que Jesus É o exemplo Magnífico Dessa questão Porque Mais do que ele Ninguém Na caminhada Terrena Praticou Tão belos Exemplos De afabilidade De doçura Diante dos desafios Que lhes foram Apresentados Naquela época Então Jesus Então Jesus foi Esse exemplo De paciência De virtudes E muitos de nós Estamos longe De alcançar E nós Lembramos aqui Aquele exemplo Da mulher Adúltera Que ele dá um Grande exemplo Para todos nós Porque Ele Quando levam A mulher Adúltera Para ser Apedrejada A atitude De Jesus Foi completamente Diferente E perguntou Quem Quem era o Pecador Ali Onde está O pecador E ele Lembrava também Do homem Que praticaram O ato Então nós Vemos aí Que Jesus Sobter Um exemplo De indulgência De paciência E de abnegação Para todos Então vocês Sigam Jesus E serão Sempre esse exemplo Quanto a injúria Quanto a violência Porque ele Exemplificou Tudo isso Muito bem Só queria lembrar Até voltando A página inicial A história De Neon Lúcio E lembrar Que Neon Lúcio É um pseudônimo De uma pessoa Que foi Amiga íntima De Chico Xavier Quando desencarnou Ele Logo após Ele começou Essa vez A psicografia A mandar Alguns recados Para a família Depois é que Ele nos presenteou Com essa obra Que é Espetacular Porque é um conjunto De histórias Que a gente pode chamar Algumas de fábulas Que envolvem animais Mas que tem Um ensinamento Profundo E aqui A história Do bull De carga Realmente mostra Que nem sempre A aparência Reproduz Aquilo Às vezes Que uma outra Pessoa precisa Então No caso Do monarca Ele queria um animal Que garantisse Realmente E preservasse O seu maior tesouro Que era o filho Que deveria fazer Uma longa viagem E a escolha Foi portanto Aquele animal Que os outros Haviam desprezado E eu só queria Lembrar também Que muitas vezes Mudam as palavras Mas as atitudes São as mesmas Então Quando Aqui Kardec Colocou O subtítulo Dessa passagem Como injúria E violenta Hoje em dia Por exemplo Na escola Acontece o chamado Bullying Que é uma palavra Que não é nem nacional É inglesa Mas que na realidade É uma injúria Que um aluno Ou um grupo de alunos Faz em termos De um outro E essa injúria Realmente causa A vez O nosso Está muito grande Quando as crianças Começam a ter Uma queda No rendimento Às vezes Não querem Mais na escola Porque estão sofrendo Essa injúria E que nem sempre É percebida Ter os professores Exatamente Nesse primeiro trecho Que nós lemos Kardec está comentando Sobre essa passagem Mais dura De Jesus De condenar Qualquer palavra rude Que seja dita Contra o irmão E agora ele vai falar Da outra parte Que é Da premiação Que recebem Os mansos E os pacíficos Ele diz assim Mas O que queria Jesus Dizer por essas palavras Bem-aventurados Os que são brandos Porque possuirão a terra Tendo recomendado Aos homens Que renunciassem Aos bens deste mundo E havendo-lhes prometido Os dos céus O que Kardec Está perguntando aqui Se antes Jesus tinha dito Que o importante É o mundo dos céus E não da terra Por que agora Ele está dizendo Que os brandos Possuirão a terra Vamos ver O que ele diz Enquanto aguarda Os bens do céu Tem um homem Necessidade Dos da terra Para viver Se nós estamos Encarnados Nós precisamos Dos recursos materiais Apenas O que ele Recomenda É que não ligue A estes últimos Os bens da terra Mais importância Do que aos primeiros Que são os bens Dos céus Mas nós precisamos Dele Então Ele está dando Uma esperança Aquela população Que era sofrida Que sofria o julgo romano Sofria a perseguição Sofria dificuldades Da pobreza De que se eles Continuassem Brandos e pacíficos Eles herdariam A terra Ou seja Eles teriam Pelo menos O seu sustento Asegurado E aí continua Por aquelas palavras Quis dizer Que até agora Os bens da terra São assambarcados Pelos violentos Em prejuízo Dos que são Brandos e pacíficos É o que a gente Vê até hoje As pessoas Mais violentas Detendo Maiores posses Que elas conseguem Através da própria Violência Que a estes Os pacíficos Falta muitas vezes O necessário Ao passo que Outros Têm o supérfluo Promete Que justiça Lhe será feita Assim na terra Como no céu Porque serão Chamados Filhos de Deus Quando a humanidade Se submeter A lei do amor E de caridade Deixará de haver Egoísmo O fraco E o pacífico Já não serão Explorados Nem esmagados Pelo forte E pelo violento Tal a condição Da terra Quando De acordo Com a lei Do progresso E a promessa De Jesus Se houver Tornado O mundo Por efeito Do afastamento Dos maus E aqui Eu queria lembrar ainda Essa referência De Jesus A terra Porque Se a gente considerar Que os céus É o universo A terra Está inserida Nesse universo E é A casa Dos espíritos Encarnados Então A vida Nossa Essa passagem Aqui Em cada encarnação Por um mundo Físico É necessário Para o nosso progresso Deus já poderia Nos criar Perfeitos Poderia Ou então Que o progresso Fosse feito Só no mundo espiritual Mas Se ele optou Por Fazer o que O espírito Encarnasse No mundo físico E sofre Todas as vítimas Estudios desse mundo Para poder progredir Isso significa que A vida Nesse Planeta É muito importante Portanto A gente deve Não só Preservar O planeta Como também Dar O máximo Em função De nosso Progresso Espiritual Que é feito Principalmente Em cada jornada Terena E uma Importância muito grande Da reencarnação Do fato de nós Passarmos por essas Experiências na carne É o esquecimento Temporário Do passado Que é ele Que nos ajuda A progredir Sem aquela Carga Pesada Dos nossos erros Das nossas faltas E dos nossos Desentendimentos Com irmãos do passado Então quando a gente Esquece temporariamente O mal que a gente fez A quem hoje É um familiar A uma pessoa Que vive na mesma família Fica mais fácil De conviver Do que se a gente Lembrasse o tempo inteiro Que matou O nosso irmão Hoje com sanguíneo Ou que teve um Desentendimento Com o nosso pai Ou que foi morto Por alguém Que foi traído Por alguém Então esse esquecimento Do passado É um dos grandes Recursos Que Deus nos dá Através da reencarnação Para que nós Possamos evoluir Como se nós Estivéssemos Começando do zero Uma nova oportunidade Inclusive João Carlos Nós agora Não lembramos Que certa feita Conversando com uma pessoa Que não era espírita Ele veio com esse argumento Eu já vivi várias vidas Por que eu não me lembro? Aí eu fiz duas perguntas a ele Vem cá Eu considero que hoje É dia 5 Perguntei Qual foi a comida Que você comiu No dia 5 do mês passado? Qual foi a roupa Que o senhor usou Quando fez 10 anos? Ele não lembrava Então aí eu falei com ele Se você não lembra Que coisa que aconteceu Nessa vida Como é que você quer lembrar Que coisa que aconteceu Numa vida anterior? Mas tem uma função Muito maior O esquecimento do passado Não é uma simples Questão de memória É um recurso Para o nosso aprendizado É, porque Eu sempre cito Como exemplo Da importância Do esquecimento do passado Por exemplo Um pai Recebesse um filho E Ou o filho Ou ele Tivesse sido vítima De um assassinato Quer dizer O filho ficaria com medo Do pai E o pai ficaria sempre Aspreta de uma Ação igual Do filho Ainda nessa encarnação Como é Então A gente vê que realmente Inclusive Muitas vezes Os afetos Reencarnação Uma mesma família Para poder Progredir É um caso Muito interessante Está No dos livros Do André Luiz Que fala sobre A reencarnação Do Silvio Mundo Do Silvio Mundo Para que houvesse Essa reconciliação E essa oportunidade Da reencarnação O nível de missionário É E veja o filme também Que agora está É Até a segunda Ali Já viu É um vídeo É um vídeo Que está na rede social E que mostra Esse processo Da fecundação É Interessante mesmo Então Hoje nós estudamos Primeira parte Do capítulo Bem-aventurados Que são brandos E pacíficos Que fala das injúrias E violências Espero que todos Tenham acompanhado Conosco a leitura Nós vamos passar Aqui algumas provas Que a Jane Vai fazer a leitura Para nós Preparando para A nossa prece final Mais uma vez Agradecendo A atenção De todos os ouvintes Do livro Cantigas de Vida De Custódio Beiral Vamos ler a página 54 As trovas Que dizem assim Muitos dizem Os meus atos Nunca mal algum Causaram Não se lembram Insensatos Das vidas Que já passaram E que em razão Desses idos Eles são cobrados Tributos Que devem ser Ressarcidos Na convivência Dos brutos Lado a lado A malvadez Exercitando A bondade Face a face A culpidez Para aprender A sobriedade Travar a maledicência Sempre inútil E maussã Que na sua Inconsequência Vai nos ferir Amanhã Os afáveis Na aparência São tiranos A emissora A emissora Possa envolver Possa envolver A cada criatura Hoje e sempre Este foi mais um programa Culto Cristão no ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário Tchau 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 Tchau